Música 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 Parra da dama, Milusi, isto é que convide Parra da dama, Milusi, isto é que convide A alegre na entrada, Milusi, triste na saída A alegre na entrada, Milusi, triste na saída Música 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 Rapariga é feio, miluse, não se pode nascer Com a pera é verde, miluse, não se pode comer Com a pera é verde, miluse, não se pode comer Oh Maria Pitagy, oh Maria Pitagy, oh Maria Pitagy Oh Maria Pintashe O 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 Maria Pintashe Se não se tornará, nós vamos nos tornar. Faz de base e depois a fazer cinco. Se tornar um prazer, vamos nos levar dois dois. Se criarem dois anos de como um sonhelo. Oh Maria Pita-she. 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 Oh Maria Pitache 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 Obrigado.